Minha amiga Carol Pagun, que chega agora na tela para um assunto bem delicado, bem importante, que a gente tem acompanhado. A Carol que estreou conosco essa semana mostrou vários desdobramentos, já foi várias vezes a esse cruzamento, né Carol, e está por dentro do assunto. E agora vem com uma novidade, foi concluída a perícia realizada a pedido da família do pequeno Fernando, que morreu atropelado em um acidente aqui na cidade de Cascavel. Já temos algum resultado? O que teria sido apontado pelo perito, Carol? Oi Wagner, pois é, mais um passo nessa investigação acerca desse acidente que acabou levando a vida do pequeno Fernando. Hoje à tarde, esses novos detalhes foram então juntados aos autos desse processo, né? Saiu então o resultado da perícia, tão aguardada também pela família com certeza, e agora todos esses detalhes serão unidos então aos autos desse processo. Hoje à tarde, nós conversamos inclusive com o advogado de acusação, o doutor Hélio Hideria, e ele falou mais detalhes sobre qual foi então a conclusão desse inquérito. Inclusive foi feita toda a reconstituição da cinemática de todo esse acidente, que ajudou também nessa investigação. Vamos acompanhar. Foi um laudo bastante completo, um laudo extenso, e confirmou o que a gente suspeitava, que não houve o acionamento dos freios por ato voluntário da motorista, porque tempo ela teve de sobra, cinco vezes mais tempo do que um tempo normal de percepção e reação do acidente. Sob a ótica do motorista, sob a ótica do motoqueiro, sob a ótica de quem estava na calçada, você pode ver perfeitamente que houve tempo após a colisão com a moto, tempo de sobra para parar o veículo, para frear o veículo. Então nós tivemos ali a imprudência de cruzar a preferencial, a imprudência de estar ao celular cruzando uma preferencial, e isso causou o acidente com a moto, mas depois do acidente com a moto, aí nós temos o dolo eventual, porque depois de bater com a moto, ela se recusou a parar, ela fez o movimento de fuga, então ela subiu na calçada, dirigiu o carro sentido a rua Paraná, mas acho que quando se deu conta do tamanho do problema que tinha causado, resolveu parar. Mas se ela tivesse batido ou colidido na moto e freado instantaneamente, num tempo de reação que gira em torno de um segundo, dada a velocidade que ela estava, conforme o laudo aponta, inclusive, talvez nenhum atropelamento tivesse acontecido. Está aí então a fala do doutor Hélio, ele que é o advogado de acusação, e nós então questionamos também quais serão os próximos passos nesse processo, segundo ele também, a promotoria pediu mais algum tempo, né, para que sejam ouvidas mais testemunhas, mas tudo isso vai ser então unido aos autos desse processo, e nas próximas semanas já terão outros desdobramentos. É importante ressaltar aqui também, Wagner, que nossa produção, nós procuramos também o advogado de defesa, né, da motorista, e segundo eles, né, nós procuramos por telefone, via e-mail, mas não houve retorno, apenas que eles não vão se pronunciar no momento, porque eles ainda não tiveram acesso aí ao laudo, mas que possivelmente na semana que vem, então, eles vão se pronunciar. Wagner, volto com vocês. Olha, esse acidente que foi uma tragédia, o que aconteceu, o pequeno Fernando, inclusive, estudioso, junto com a mãe, com um amigo da família, na calçada, e claro que toda a comunidade se revolta, o que a gente está pedindo, e aconteceu isso para depois de ter várias mudanças nesse cruzamento, protocolo feito pela família da vítima, inclusive, junto a transitar, a gente segue acompanhando porque tem, além de toda essa questão, o pedido para evitar que outras vítimas sejam feitas nesse local, outras famílias sofram o que a família do pequeno Fernando sofreu, a gente tem também uma situação que está sendo investigada, que é o caso da motorista, que atingiu, antes do Fernando, da mãe dele, e do outro colega da família na calçada, atingiu um motociclista também, que foi lançado para o alto e ficou muitos dias internado. Então, por isso que a gente segue acompanhando, porque tem essa questão da investigação, e tinha a expectativa para essa perícia contratada pelo advogado, então, da família do pequeno Fernando. Obviamente, assim que o outro lado, a outra parte, quiser falar com a nossa equipe, queremos ouvir, inclusive, para saber de todos os lados, é o que preza o bom jornalismo, e é isso que a gente faz aqui. Carol, obrigado pela participação, junto com o Antônio Silva aqui, com a notícia que interessa e que impacta em toda a comunidade, e esse é um caso de grande repercussão, como eu disse.